Salve rapaziada, por mês do total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado aqui na área E dessa vez, cara, eu estou trazendo um assunto, rapaziada, muito importante, muito interessante Eu acho que muitos de vocês tem essa dúvida na cabeça de vocês, né mano? Inclusive eu tive muita dúvida dessa E hoje eu vou estar explicando pra vocês o porquê eu comprei o Polo Sedan 2008 Em vez do Honda Civic 2008, cara O porquê, rapaziada? Dava pra eu ter comprado o Honda Civic em vez do Polo? O que que aconteceu? Por que eu mudei de ideia? Hoje eu vou estar explicando tudo pra vocês, então vale muito a pena vocês conferirem Rapaziada, eu peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo que vocês puderem Que isso aí vai fortalecer demais essa caminhada monstra nossa aqui no canal no YouTube, mano Vamos bater numa meta aí de 350 likes, será que bate? Rumo a 17 mil inscritos, tá vindo muito projeto brabo na área, rapaziada Vou falar pra vocês, logo, logo vai ter muita novidade aqui no canal É, rapaziada, estamos pegando um pouco da chuva aqui na minha city, fi Tá chovendo pra caramba E bora lá, cara, vamos falar aí pra vocês aí o porquê eu comprei o Polo Sedan 2008 Em vez do Honda Civic 2008, cara Dava pra eu ter comprado, rapaziada, o Honda Civic 2008? Vamos logo de começo falando que dava, rapaziada Dava sim pra eu ter comprado um Honda Civic Na época lá, o Honda Civic tava na base de 26, 25, 27, 28 mil reais aí A gente conseguia comprar um Honda Civic 2008 Agora já não dá mais, né, cara? Porque agora subiu muito o preço dos carros E agora o Honda Civic 2008 tá lá valendo seus 40 e poucos mil, né Que deu essa alta de preço aí muito grande nos carros Ai, passei no buraco, não deu nem pra ver o buraco ali Nossa senhora, cara Como que o cara vem contra a mão ali, fi Cê é louco, cê viu, rapaziada Cara, contra a mão de bike, cê é louco Aí quebra as pernas, né, fi Então dava pra eu ter comprado um Honda Civic 2008? Dava, na época que eu comprei o Polo lá Ele tava valendo esse valor aí de 25 aí, 26, 27 mil E quando eu comprei o Polo ali, eu paguei na base de 23 Mas Mais um pouquinho dava pra eu ter que pegar no Honda Civic Porque sim, rapaziada Eu não vou falar pra vocês que não dava, porque dava sim Mas, né Cara, quando tá chovendo muito forte assim Meio osso, hein Vou falar pra vocês Os motoqueiros, tudo com a luz apagada, fi Cê é louco Mas, cara É, a alternativa do ter escolhido o Polo também Eu não me arrependo de ter escolhido o Polo É um carro muito top É um carro que eu gosto demais É um carro que, cê é louco Sem palavras mesmo Carro que eu gosto demais Valeu muito a pena ter comprado ele Nossa, tá chovendo demais, rapaziada Cê é louco, fi Pô, a chuva tá demais Fala pra vocês Eu gosto pra caramba de tá dirigindo na chuva Assim Eu acho muito top, cara Dirigir na chuva Não sei vocês Tá chovendo pra caramba, cara Fala pra vocês mesmo Tem carro que ele para Nessas enxurradas Tem carro que passa já Já para no meio O Polo não tem esse problema não Já andei em extremo na chuva com ele Não parou até hoje Então O Polo também Ele subiu bastante o valor aí, cara Pra vocês aí que Que tem o interesse de saber Aí os valores do Polo 2008 Sedan Subiu pra caramba também valores Não foi só o Honda Civic Assim como todos os carros Mas dava pra mim ter comprado o Honda Civic Eu não comprei Eu me arrependo De não ter comprado o Honda Civic 2008 Cara É um carro muito lindo É um carro que eu teria sem dúvida É um carro que eu acho muito louco Top demais Top de linha Demais, velho Demais É nave demais Mas Nossa, rapaziada do céu Olha isso aqui Não vai dar pra passar aqui não, mano Você é louco Olha o tanto de água Que tem nesse bagulho Meu Deus do céu, cara Virou um rio, rapaziada Um rio Nossa senhora Vou acelerar, mano Não pode parar não Olha isso, rapaziada Aqui virou um rio, velho Nossa Virou um riozão, pai Você é louco Cara É aquele assunto de Ah, você se arrepende De não ter comprado o Honda Civic É um carro que, tipo assim Eu sempre tive o sonho de ter também Não foi só o Polo Que eu tive o sonho O Polo também tinha um sonho Mas o Honda Civic é nave também Falar pra vocês, mano O bagulho é bravo demais Você é louco Mas em questão de me arrepender Eu não me arrependo não, cara Porque o Polo Eu gosto demais É um carro que Eu queria também Muito Queria demais Mesmo E eu consegui, cara Eu consegui deixar ele do jeito Que eu queria deixar Né Desde a primeira vez Que eu fui ver o carro Lá na concessionária Que eu tava à procura Ali de um Polo Sedan É Eu fui ver Os Polos Já entrei num Polo hatch Achei muito top O Polo hatch por dentro Mas eu não me via Dentro de um carro desse Eu pensava comigo mesmo Eu falava assim Pô Eu não me vejo Dentro de um carro desse Eu não me vejo Dentro de um carro mais novo Eu me vejo Dentro do meu Voyage quadrado Sabe? Quando você não se vê, rapaziada Então eu entrei no carro Falei, mano Esse daqui Eu acho que não é pra mim não, cara Não sei se é pra mim Aí quando eu entrei também Eu logo senti o banco Bem lá embaixo Né Não conseguia ver a frente dos carros Porque vocês sabem Que esses carros mais novos A gente não consegue ver O capô do carro, velho Você olha pra frente ali, ó Você não consegue ver Você consegue ver o carro Só na parte de Na parte Do para-brisa, mano No para-brisa e o painel Agora a parte da frente Você já não consegue Já localizar Pra ver como que tá Como que é Né Então eu não me via Agora, tipo assim Um Honda Civic Eu vou falar pra vocês Ah, eu Eu já entrei no Honda Civic Não, rapaziada Eu nunca entrei no Honda Civic Não sei como que é por dentro Não sei Nunca entrei Nunca sentei assim Pra ver a pegada do volante A pegada do painel Eu sei que a pegada É monstro Pra quem tem Honda Civic Você é louco É uma puta De uma nave, cara Uma nave demais Assim como Honda Civic Touring Que é o novo, né Nunca entrei Nem o antigo Nem o antigo do antigo Nem um Honda Eu entrei ainda, rapaziada Não sei o que é Não tive a oportunidade De estar Dentro de um carro desse Não tive a oportunidade De estar gravando Pra ver como que é Realmente Não sei como que é Então eu fico perdido nisso Não sei te falar Mas que é uma nave É um carro que eu ainda Sonho em ter É, rapaziada Lógico que é A gente tem que evoluir também, né Mas o Polo, cara Falar pra vocês Eu não me arrependo nada De ter comprado o Polo Um carro excelente Um carro que Isso é louco, cara Me chama atenção demais É um carro que eu gosto muito Demais Da conta mesmo Não minto pra vocês É um carro que não me dá Dor de cabeça em nada É um carro que me leva Pra onde eu quero É um carro que tem Vários upgrades Pra fazer nele Várias mudanças É um carro que Tudo que você faz nele Fica bonito também Mas agora Em vista do Polo Do Honda Civic Subiu bastante O Honda Civic Tá na base De uns 40 e pouco O Polo Tá na base De uns 30 pau Você acha Até por mais Se você for andar Atrás de carro Você acha Até uns 33 Uns 34 Uns 30 mil Ainda Subiu demais, rapaziada Nossa, o valor Despencou lá no alto Não sei o que acontece É economia, né Mano Despencou lá no alto Rapaziada O negócio tá super alto Então não tem como falar Ah, é tal preço Tal preço Mano Subiu demais, velho Isso é louco Mas Na época Eu tinha condições sim De ter comprado Um Honda Civic Mas eu fui lá E comprei o Polo Porque eu entrei no Polo A primeira vez Me apaixonei, cara Eu entrei dentro dele Numa concessionária Num Polo hatch Eu lembro E era preto também Na hora que eu vi O carro por dentro Eu falei Meu Deus Ele tinha O multimídia Aqui no painel Ele já não tinha Esse som original aqui Mas me apaixonei, cara Então não me arrependo Não de ter comprado o Polo Não me arrependo De ter Não escolhido o Honda Civic Cara Poderia sim É uma nave Que eu queria ter Sim, rapaziada Sim Mas a gente não pode Se arrepender Do que passou, mano Entendeu? Mas é um carro Mas é um carro que eu sonhei Também Polo Sedan, cara Preto Sempre sonhei Com esse carro, velho Isso é louco Sem palavras Pegamos mó chuva ali Agora também Meio quietão a chuva, velho Isso é louco Mas os dois é nave, rapaziada Quem tem condições aí Na época também Eu não peguei o Honda Civic Porque, mano Eu tava com dinheiro ali Pra comprar um carro E eu queria que sobrasse um pouco Pra me fazer documentação Pra me correr atrás Das outras coisas, né, mano Que vocês sabem Que você conta pra um carro Tem um monte de coisa pra pagar Um monte de coisa Então imagina Você compra um Honda Civic lá E fica sem dinheiro Pra pagar as outras coisas Isso é louco Complica tudo, mano Você acha? Mas é por isso, rapaziada Mas é uma nave É um puta de uma nave Honda Civic Polo Curto demais É os dois carros aqui Que eu sempre sonhei O Polo Eu consegui realizar Quem sabe um dia A gente não realiza Um Honda Civic Touring, né Um dos novos aí Ou um até mais inferior aí Um 2008, 2009 M22 LXS Essas... Ai, caramba Vai, tio Você viu A cagada do tio Saiu Nem olhou no retrovisor Imagina se eu vou Cara Ia bater Fala pra vocês, hein Mas é isso aí, rapaziada Então tá aí Porque eu escolhi o Polo É Mas é isso aí, mano Tamo junto É nóis Fortalece demais Tamo junto, rapaziada Tá, fui Fui Tchau 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 Tchau, tchau.